Salvo, em glória de Cristo, aleluia. Desde já, parabéns às mamães, aleluia. Desde já, que Deus te dê muita graça e muita força. Noivo do Cordeiro, eu quero ler com você, por favor, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Glória a Jesus. Que bom receber você aqui. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 23, ou aleluia. Vou esperar os irmãos achar que o nosso primeiro Coríntios não é novo, não é antigo pensamento, não é novo, testamento de Deus. O nosso primeiro Coríntios não é em êxodo, em gênesis, não vai te dar nunca. Aleluia. Antes de Hebreus, viu? Quase o finalzinho. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, amém. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Repito, estou sentindo o Deus aqui. Seja bem-vindo, meu pastor. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, Senhor e a sua família. Seja bem-vindo vocês, viu? Glória a Deus. Podemos ler? Diga amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Versículo 21, 24. E tendo graças, o partido disse, Tomai e comerei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Agora você entendeu que você está aqui? Fazer isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente, também levou a reis de sear. Ele tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber deste em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do porco e do sangue do Senhor. Versículo 28. Olha que palavra linda, olha. Exame-se, pois o homem é assim mesmo, e assim como a desse pão e beba deste cálice, porque o que o homem é indignamente, o homem é para a sua própria condenação, não decidir o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso, não é nervoso, muitos fracos e doentes, e alguns que dormem. Olha o 31. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo. Portanto, Deus amado, irmãos, guardamos os resultados para comer, comer, para comer, esperai-nos pelos outros. Mas, se algum tiver com um amigo, come em sua casa, para que não os ajudeis para a condenação. você viu, que é tudo com ódio e decência. Você viu, que nós temos que, comer pão, corpo, simbolizando o corpo de Cristo, com muita calma, e com amor. você vai comer, você vai sentir, o Espírito Santo, entrar em você, por favor, aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Peça, Senhor, eu quero falar com você, peça, por favor. Peça, Senhor, e Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a sua voz, e hoje Deus vai falar contigo, aleluia. Hoje, Deus vai falar contigo, Deus vai falar contigo Eu quero que você olhe com muita alegria Agora Me diga que você importa o rei Pega o Deus todo poderoso Porque o sangue dele Nos polipia de todo O pecado aleluia Eu peço que você olhe comigo agora Todos os irmãos e irmãs Que você oferece o amor Começamos da glória Glória, glória, glória Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai Meu Deus, eu me levo Senhor, naquele ciclo Na última santa ceia Naquela casa, meu Pai O Senhor estava ali reunido Com os discípulos, meu Deus Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai O Senhor estava ali, meu Pai Reunido, Deus, na minha vida Senhor, meu Deus e meu Pai Eu estou ouvindo a voz dos irmãos Orar comigo, Senhor Meu Deus e a igreja Estava anunciando Porque ele ia descer na morte, meu Pai Vai vir a vida e vida com abundância Ele ia descer, meu Deus, aleluia Com o poderinho, Senhor, do magadão E ia abrir a tua boca, meu Pai Senhor, meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado Abençoa o pulo desta noite Abençoa o que é a glória esta noite Abençoa o que é a glória esta noite Abençoa o que é os irmãos, meus irmãos Estão te ensinando E vão participar, Senhor Da Santa Céu do Senhor O Senhor, um dia eu sou o Mãezinho, meu Pai Seu Pai Senhor meu Deus, me dá um abraço de mim Nesta noite, dá um abraço Meu irmão, Senhor Abraça Deus nesta noite Abraça Deus, sinta o Espírito Santo Oliva lá pra suriando Sinta a alegria Do Espírito Santo Sinta, sinta, sinta Sinta a tua vitória Sinta o cheiro da tua vitória Sinta a alegria Do teu coração Deus está querendo ouvir o teu clamor Deus quer ouvir a tua voz E ele diz no livro de Geremita No capítulo 33 No verso 3 Clama, 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 clama Clama-me e eu responderei-te Anunciar-te-ei, pois a grande Que não sabe Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Confira com a Senhora Para o meu Deus e meu Pai Repreenda toda a mal Repreenda toda a tristeza Repreenda, Senhora Todo a ansiedade, todo o mal Adorando-se, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Confira, Senhora A grande bênção A grande vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém Amém E o crente Que não faz barulho Para mim Não, pelo amor de Deus É que não faz barulho Eu gosto Mas uma noite Hoje Hoje é uma noite diferente Hoje é uma noite De reflexão Não é verdade? Então reflita aí Reflita aí O que você fez De bom Reflita aí O que você fez De bom Para consertar Vamos adorar a Deus É muito bom Obrigado Eu quero que você adore 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 Que o fundo do seu coração Sejam todos bem-vindos Na casa do Senhor Amém Deus quer ouvir Teu glória Deus quer ouvir Teu aleluia Deus quer ouvir Aleluia Amém A paz do Senhor Irmãos Amém Glória a Deus Eu não sei qual é a sua expectativa Para hoje a noite Mas eu quero te dizer Que eu cenharo para você Amém Amém E que você venha buscar aqui Você vai levar Na noite de Jesus Não sei se você veio Em busca de uma cura De uma resposta Mas eu quero te dizer Que Deus tem A resposta Para todas as suas perguntas Amém Aleluia Colocou ao Senhor Um bem-conhecido Quero que todos vocês Louviam o Senhor Com muita alegria Aleluia Ouvir o Senhor Para entrar na sua casa Para entrar dentro Do seu coração Que é onde o Senhor Jesus Cristo está Se transforma Se renova Aleluia Como um saqueiro Que é o seu O mais alto Que eu puder Só pra te ver Me amar a ti Me chamar a tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Paz Sou pequeno E não fui Quero a tua paz Vindar a tua paz Da tua paz Vindar a tua paz Vindar a tua paz Entra na minha casa Entra na minha vida Amém. 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 Aleluia. A presença do Senhor Jesus está neste lugar. Aleluia. Não para de adorar. Não para de glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. E não há nada que se compara a Ti. Aleluia. 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 É em todo o tempo Pois sobre o tempo Eu sinto o que é puro Eu sinto em que agar Eu sinto os sonhos que Eu sinto o que é puro Eu sinto o que é puro Eu sinto o que é puro Eu quero ser santo Santo, santo Como santo és, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Como santo és, como santo és, Senhor Eu sinto o que é puro Eu sinto o que é puro Pra te agarrar E santidade Eu sinto o que é puro 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 Como santo és, Senhor Como santo és, Senhor Eu sinto o que é puro Eu sinto o que é puro Eu sinto o que é puro Nós estamos aqui Ensinamos de humilhação Nos arrependemos Pai, nos prostramos Diante de Ti E conhecemos que nós Não somos nada E que nós não somos Nem quem, Senhor Não é presença Mas nós estamos aqui Obrigado a misericórdia Nos alcançou Ora, lula E também nos superbrão Sobre nós Nos superbriga Nos superbriga E nos deixe mais alto Que a gente é cada um Goiado Ora, lula Eu quero ser santo Santo Eu quero ser sobre alma Como santo és, Senhor A palavra do Senhor Jesus Cristo Nos diz em Salmos 42 Capítulo 42 No versículo 5 Preste bem atenção Essa palavra de Deus Para você Porque eu estava tira Ó minha alma Porque tiver tudo Mas dentro de mim Espera em Deus Pois ainda Ouvarei Pela salvação Que há E a esperança Do Senhor Aleluia O Senhor te pergunta Dessa noite Por que está batida Ó alma Porque está Tentuado Na alma Espero O Senhor Pois você ainda Ouvará Pela salvação O Senhor A lua É a esperança O Senhor Pela salvação 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 E assim eu não sinto o som A dúvida Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Sabe a ti Mas meu coração é queimoso Demais pra te mentir Sem me entender Como me ver, me ver Vivosamente Mas eu decidi acreditar E confiar No que o Senhor me diz É a minha alma Mas meu coração ouvir Tua voz Eu quero entrar com a voz, Senhor Oh Oh Me chamar perto Só assim eu preciso Eu sei que mesmo Sem entender Você está no coração O esconder Esconder o meu coração Eu vou agir Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas você está Você está sendo comigo E mesmo que me calma Eu vou agir 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 E entrega os seus céus, Deus é o Senhor e eu estou para você Aqui é a canção Mas meu coração não viva Adeus, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor E me chame o peito Sua Senhora é o Senhor Eu sei que mesmo sem ninguém O Senhor está no contorno Você está no contorno e a sua vida Meu coração me amar em ti Já eu vou desistir Eu não quero mais sentir A tua voltada, a mim eu sei Que vai ser difícil, mas você está sempre comigo E mesmo que minha alma grite, me faça e eu vou para trás Eu vou olhar, eu vou descansar Me dançar Que vai ser feliz Que vai ser feliz Que vai ser feliz Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Nesta noite vai ministrar a palavra de Deus Irmãos, amém? Nós vamos ouvir uma mensagem de Deus Hoje, nos nossos corações Amém? Então nós precisamos De ouvir a palavra de Deus A palavra do Senhor liberta A palavra do Senhor transforma E nesta noite nós vamos levantar nossas mãos Para pedir ao Senhor que venha Ter o mal com poder dele nesta noite Levante as suas mãos para o céu Estou vendo no Deus maravilhoso Tu conheces Solta o coração dos teus filhos Tu sabe, meu Senhor, o propósito Meu Deus, de cada um, meu Pai E nesta noite, meu Deus Cada um que saiu da sua casa Do seu bairro Na tua cidade Não saiu em vão, meu Senhor Mas vieram, vai, em direção Ao bairro do Espírito Santo Sabendo, meu Pai, que nesta noite Na sua casa, ele vai Se alimentar do Pão, meu Pai O bom filho que vai crescer do céu E que vai se alimentar do Espírito Desse homem e dessa mulher E que nesta noite, o Pai O Senhor vai ouvir uma posse Da vida, meu Pai Da tua serva Abençoando, meu Pai, a missionária Do mundo é o Senhor Na tua chance poderosa Porque tua palavra é Minha verdadeira eficaz E aqui, meu Pai Que ouve a sua palavra Não volta ao Brasil Para a sua casa Mas o Senhor, o Pai O transforma Em nome de Jesus Você pode, meu Pai Abençoando, meu Pai Então, o Pai Abençoando, meu 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 Pai Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A paz do Senhor Igreja Eu estou com muita alegria Que eu estou neste lugar Mais uma vez Trazendo a palavra do Senhor Queria agradecer A missionária A missionária Bento Pela oportunidade De estar aqui nesta noite Adorando o nome do Senhor Amém Eu queria te agradecer também A vida do meu esposo Que está aqui hoje Muito obrigada Por vocês terem vindo, viu Quando vocês saiam Da sua casa O Espírito Santo de Deus Vai te aguardar Neste lugar Esse loirinho Está do teu lado aí Se acha que está vazio Não, o Espírito Santo De Deus saia Amém Podem te acelerar Amém Aleluia Glória a Deus Amém Amém Pai As luzes nesta noite Seguramente Eu estou com a presença Pai Em primeiro lugar Jesus quer que te perdoe Todas as nossas falhas De todos Segundo os nossos pecados Amém 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 Que virem sair procurados Libertos pelo poder do nome Do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Não falam de sede a Deus Aleluia E morrem em Deus Quem trouxe a sua Bíblia Abra no livro de Jeremias 18 Meu Deus Aleluia Aleluia Jeremias 18 Os irmãos perdoam Eu estou um pouco rouco aqui Logo pela manhã nós já fizemos O vovô é puto Então força com voz um pouco Mas amém Que o Senhor tem para revelar essa noite Não é através de mim Mas é através do Espírito Santo Aleluia Jeremias 18 Amém A palavra do Senhor que veio A Jeremias dizendo Levanta-te E desce a casa do oleiro E lá te faria ouvir as minhas palavras E descia a casa do oleiro E eis que ele estava fazendo a sua obra Sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro Se quebrou Na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem Aos seus olhos fazer Então veio a minha palavra do Senhor Dizendo Não poderei eu fazer a voz Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que com o barro na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão Ó casa de Israel Ó igreja missionária Assim sois vós Na mão do Senhor Ó barro Ó barro Que hoje o Senhor Vai refazer um vaso novo Ó barro Que deu a brincadinha E quebrou um pouquinho O Senhor vai refazer hoje Hoje eu estou estudando A palavra de Deus E eu estava vendo O oleiro O oleiro construindo um vaso E eu achei que fiquei maravilhada com aquilo O oleiro quando ele pega Para construir o vaso Ele amassa o vaso Ele amassa o vaso Se o vaso tiver Uma bolinha Ele não pode fazer o vaso E eu perguntei Senhor por que? Porque se ele fizer o vaso O vaso quebra O vaso tem que ser intacto Perfeito Então ele está lá E amassa Se houver uma bolinha lá Ele refaz de novo Ele começa tudo de novo E assim é nossa presença do Senhor O Senhor pega nós Como vaso E ele faz o vaso Só que na nossa caminhada O vaso se quebra Talvez se brinda Não desanima não Porque nessa noite Ele vai pegar o vaso E vai fazer de novo Deus vai pegar o vaso Estradado E vai fazer o vaso novo A estratégia de Deus É diferente da nossa A gente crê no que vê Deus ele faz O sobrenatural O teu vaso trempou Tem um trigo ali Quebrou Ele vai fazer outro E mais interessante Que eu estudava hoje O vaso não faz o vaso O barro duro O barro tem que caminhar Quantos daqui Tem um coração quebrantado Que o Senhor vai fazer Por hoje Não adianta você pegar O barro duro O barro duro Não vai fazer nada Deus não pode Operar na vida Do ser humano Que tem um coração duro Deus não pode Operar na vida Do ser humano Que tem um coração De medo Deus não pere Vasos quebrantados E corações quebrantados Deus ofere vidas Que são prontas Para ser renovadas Tem dor Ele dentro desse vaso Tem dor Então começa a desfazer De tudo que não presta Nesse vaso Fala Senhor Crie em algo novo Crie em algo novo A igreja de hoje em dia Está muito preocupada Do que por não ver a igreja Do que por não ama Do que por não veste Do que por não come Compra E esquece de refazer O vaso Os irmãos vêm Na igreja Não estou generalizando Mas os irmãos Vêm na igreja Infelizmente Tem o diálogo A nove horas Vai dando risco Para as novas Os irmãos Que querem Que vai acabar o culto Quando não Quando Deus revela algo Irmãos Tem que se conservar Na presença do Senhor O irmão olha para o outro E fala Que eu não preocupo Mas Deus pega Irmãos Deus trouxe nós Aqui nessa noite Para ensinar Para dizer que ele vai Construir um vaso novo Mas se nós Formos quebrantados Na presença do Senhor Se Deus te trouxe Neste lugar Ele te manda uma palavra É para você Tomar post Se consertar Não é para você Sair daqui E falar No nome da igreja No nome do irmão No nome do pastor Tem irmãos Se você falar Na igreja No nome da igreja Ele te bate Mas ele não tem O coração quebrantado Para perdoar O próprio irmão Da família dele Se você Falar no nome da igreja Ele te bate e mata Mas o coração Não tem coragem De perdoar Não tem coragem De liberar a bênção Eu perdoei Mas eu quero viver Então não é perdão O perdão começa De dentro para fora O quebrantamento Começa de dentro Para fora Eu quero dizer Algo para a igreja No ano de 1502 Na cidade de Florença Na Itália Foi doado Para uma igreja Um grande bloco de mármore E a igreja Com esse grande bloco de mármore Contratou um profissional Olha só Como que é essa coisa Achando que esse profissional Ia esculpiu Uma estátua muito bonita E quando esse profissional Começou a esculpir Essa estátua A estátua Ele fez um furo No meio do mármore E nesse furo No meio do mármore Não tinha servido Para nada mais E a igreja Diz que teria que Jogar fora Essa estátua Mas lá naquela cidade Tinha um homem visitando E esse homem se chamava Michelangelo E Michelangelo Pegou esse balco Que não dava nada E construiu A grande estátua de Davi Que hoje Tem que ter nada As pessoas vêm Então você vê Que o homem Ele não tem nada Para fazer com a nossa vida O único que pode mudar A vida do homem É Deus O único que pode levantar O crente É Deus O problema De hoje em dia Nas igrejas É que as pessoas Vêm na igreja Só para criticar Elas não vêm Para adorar Elas não vêm Para dizer Senhor Eu vim aqui Senhor Eu vim para te adorar Senhor Pegue esse vaso Faz de novo Senhor Levanta Jesus Levanta um pouco Sarado Um pouco forte Senhor Senhor Eu não quero ver Senhor Com o meu irmão Da esquerda Da direita Que está fazendo Eu vim aqui Exclusivamente Para te adorar E não pense que isso Acontece em grandes igrejas Ou pequenas igrejas Porque o joio E o trigo Tem que crescer junto Se você arrancar o joio Muitas vezes O trigo sai Então deixa crescer junto Que lá na frente O Senhor Jesus Apoia Ele arranca O que tem que arrucar E deixa O que tem que ficar Glória Reba a churirão Dele mais Aleluia Glória a Deus Estão entendendo a palavra? Glória a Deus Na vida do crente Não tem nada Por acaso Tudo coopera Por bem daqueles Que esperam o Senhor Na vida do crente Existe acaso Existe Deus A salvação individual Aleluia A salvação individual Você não vai salvar O teu marido Você não vai salvar A tua esposa Você não vai salvar O teu filho Se na tua casa Não tem Quer servir Deixa ele Ou ela E vem você Que é salvação individual Deus quer salvar A tua alma Deus quer mudar A tua história Deus quer levantar Você grande Deus está levantando Um exército Muito grande Para o último dia Não é igual Que você tenha adorado Ao Senhor Você diz Minha vida está tão difícil Eu não dou conta Ora Clame ao Senhor Abre a tua boca Use na sala Do trono Que ele vai dar solução E vai abrir o caminho Glória a Deus O caminho vem do céu Faz a tua parte Perdoa Levanta cedo Busca Ora E a parte de Deus Ele chega na hora certa Eu já ouvi cliente falar Que Deus tarda Mas ele falha Deus ele não tarda Ele chega na hora certa Porque ele é o novo Deus Deus pode aplicar no corpo de barra Mas o barro tem que ser trabalhado Deus não abruta em você De qualquer jeito A salvação é de graça Mas a unção de Deus Custou um preço muito alto A salvação você aceita Jesus é batizado E você busca ele Você corre atrás da sua salvação Todos os dias Mas a unção de Deus É um preço muito alto É muito jejum É muita oração É muita renúncia Todos os dias Nós temos que renunciar A nossa própria carne Deus A unção de Deus Não é qualquer não Qualquer não não A unção de Deus É algo que tem que ter Muita busca É algo que tem Muita despojar Todos os dias É um leão Que nós matamos Mas todos os dias É uma vitória Que nós alcançamos Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor O homem sem Deus Não é nada O homem sem o Espírito Santo Não é nada Infelizmente Tem pessoas que vivem Num coma espiritual Num coma espiritual Quando você vai visitar Uma pessoa em coma No hospital Ela não fala Ela não se mexe Mas ela ouve Se você está aqui Nessa noite Está num coma Espírito Eu quero dizer pra você Você pode não abrir A tua boca Pra dar glória Você pode não levantar A tua mão Pra adorar Mas você está aqui Pra ressentar A palavra de Deus Nessa noite Aleluia Glória a Deus Deus usa Para a diversidade Irmão Pra colocar nós Onde nós queremos Deus pega aquilo Que não é nada Aquilo que o diabo Já falou Aquilo é um drogado Aquilo é uma prostituta Aquele casamento Está derrotado É desse que Deus gosta Porque Deus pega esses E coloca onde Ele quer E molda Como Ele quer Só que pra nós ser montados Nós temos que despojar Senhor pega nós Pega esse vaso Brincado aqui Pega isso aqui Que não dá nada Sabe aquilo que todo mundo Falou pra você Assim não vai virar nada Você vai morrer Não vai virar nada Meu filho É só esperar a morte Ei A sentença do médico É pra você esperar a morte E eu te digo Por essa palavra aqui Que a sentença de Deus Diz que você vai viver E vai viver muito E vai trabalhar na obra dele E vai trabalhar na casa dele Porque o agora Deus na tua vida A nossa revolução Me afastou Brincado Quem é o homem Que assinou a tua sentença É o patrão É o advogado É o juiz Pois o Senhor Pega a tua sentença Nessa noite Que o juiz Deu a massa E joga fora E Ele te diz A sentença Quem te dá Sou eu Eu sou Deus Que te criei E te conheço Desde o tempo Da tua mãe E te faço prosperar Nessa terra O Espírito Santo de Deus Está nesse lugar Se derrama hoje Se derrama hoje Se quebra hoje Joga fora os teus títulos Joga fora os títulos Joga fora os títulos Deus não quer saber Do teus títulos Deus não quer saber Do teu grado de solaridade Deus não quer saber Do teu títulos Eu sou promissão Ele quer saber Do teu coração Que é o meu dado Para te fazer povo Pede pro leiro Te pegar nessa noite Pede pro leiro Te fazer povo Está desanimado Clama a ele Está triste Olha Busca Quantas vezes Nós chegamos na igreja Não temos força Nem pra abrir A nossa roupa Pra dar glória Nós temos que fazer A nossa parte É isso que É minha mãe dizer Jesus É isso aqui Senhor Que é da Senhor O teu livro E faça de novo Deus está aqui Nessa noite Pra fazer você de novo Feche seus olhos Deus te pergunta Nessa noite Cadê você filho Filha que orava comigo Cadê filho Os momentos na madrugada Cadê as horas de jejum Filha irmão Deus fala com você Nessa noite Cadê filho Cadê meu filho Cadê as horas cheias Cadê eu Cadê que eu te chamava João Maria Se dizia É isso que é aqui Senhor Na hora que o Senhor Te chamou João Você fala Deixa eu dormir um pouquinho Quando eu te puto Cadê a minha igreja Cadê a minha igreja Meu filho Cadê aquele primeiro amor Que você não tinha A hora de namorar E tá vindo o culto Agora ao nome do Senhor Será que é porque Eu abri as portas Pra você E você não tem mais tempo Pra mim Será porque Você não tem mais tempo Pra mim Você tá muito ocupado Com os seus amigos Com os seus churrascos De domingo Você tá muito ocupado Com os seus futebol Na sua lobo Esquece de me adorar Eu estou aqui nessa Eu vou cumprir É o que você tem pedido Mas quanto mais Eu não quero mais Eu vou requerer de você Mas Quantas pessoas Sou vindo em igreja Eu vou buscar Olha pra cá Sou vindo em igreja Eu vou adorar Eu vou buscar Eu quero Eu quero Mas nunca tinha um dia Pra agradecer Tem pessoas Que só custam a Deus Quando tá na luta Por isso que você vive Na prova Meu irmão Meu irmão Porque pelo menos assim Você tá buscando A erros Mas quando Jesus Dá uma folgadinha Quando tá sobrando Dinheirinho Ou quando tá sobrando Comigo Você fala Ah mãe Eu vou Hoje eu não preciso não Irmãos A trombeta tá soando A trombeta tá soando Jesus está voltando Não é brincadeira Não é espalha de garotinha A trombeta está pra soar E muitos estão dormindo Dormindo nas festas Dormindo no mundão Dormindo Ei Desperta Tu que dormes E vem pra minha casa Me adorar Aleluia Glória a Deus Saiu do coma espiritual Peça pro Senhor Não dá esse vaso Peça pra ele liberar Esse vaso Fala Senhor Eu trinquei Jesus Eu caí na tua graça Então me restaula de novo A palavra diz Se você cair cem vezes Cem vezes Ele te levanta Porque o cair é do homem Mas se levanta é de Deus Tantas vezes Nós estamos na igreja E somos apontados Principalmente nós Pentecostais Somos apontados Como morros Somos apontados Como gringão Que não aceita demais Mas eu quero dizer Que no céu Não tem holocomia No céu É o pão Dizendo Satu 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 A palavra de Deus Que dá a vitória E o céu O nosso Que é o rindo Marcando Deus Satu 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 No céu Não vai haver Monotomia No céu Não vai haver Tudo começa De dentro Para fora As igrejas Hoje em dia Os pastores Hoje em dia Para ter igrejas Voltaram Tem que deixar A igreja light Tudo pode A irmã Que está na igreja Estou seando Pode Né O irmão Que pode ver O corpo do meu irmão Pode Deus está mudando Totalmente a palavra O irmão E a irmã Vem casada Sai na rua Não põe Não Diz Ai Pode Ai Vem aquele Levanta Aleluia Aleluia Meu irmão Deus Não há Vem 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 Nós somos Crentes Ou Nós somos Do mundo Meia Pouco Ele vomita Ou a gente Serve Ou não Serve Os pratos Saírem Na nossa mesa Todos os dias Tanto para mim Quanto para Cada um Está aqui Mas fecha Aqui Antes de você Se converter Quem Era o O Vício Do homem Era seu Cobra Acha que o Diabo Vai desistir De lançar Uma setinha O Vício Da mulher Era se Prostituir Acha que o Diabo Vai deixar De lançar Uma setinha Não Mas quando Vieira E confiar No teu Ouvir Você diz Sai De mim Satanás Porque Esse templo Aqui pertence Ao Espírito Santo De Deus Sai De mim Satanás Porque Eu não fui Comprada Com preço De sangue Eu não fui Comprada Com preço De pote Eu não fui Comprada Com oferendas Eu não fui Comprada Com galinha preta Eu fui Comprada Pelo Sabe Eu fui Comprada Pelo Sabe E é o Sabe Que culpou A minha vida E é por Esse sangue Que vai te levar Na sala Do trono Não é o Pastor Que vai te levar A sala Do trono É um coração Quebrantado Um coração Que perdoa Um coração Que se humilha Um coração Que se dobra Diante do Senhor Um coração Que está pronto A ver Sua obra De Deus Um coração Que está pronto Tem pessoas Que vêm Em três mil Anos Na igreja E não tem Coragem Eu trazia um Alimento Para colocar ali Sendo que tem Pessoas que precisam Se Deus Está te dando Irmãos Se Deus Dá para mim E para você Por que não Distribuir Para as pessoas Vamos ajudar O próximo Tudo que nós Fazemos Não é para mim Nem para a igreja Tudo que nós Fazemos Está registrado Na sala Do trono Eu quero dizer Uma coisa Na minha casa Sempre tem Muita Cessa básica Eu ganho Meu esposo Ganho Tem mês Que eu esqueço Eu vou tanto Dos outros Eu tenho que ir Lá para um saco De arroz Mas por isso Eu ganhei tanto Porque eu Discipulo Eu não suporto As pessoas Que acabam Passando fome Sabe Só que você Tem pessoas Que não podem Trabalhar Tem pessoas Dez Dez Desse vaso Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo é o nome Do Senhor O vaso Tricou E o oleiro Começou a fazer De novo E se ele Cair Ele faz De novo Até que se Forma um lindo Vaso Ah mas o meu vaso Tem uma bolinha Não Vamos fazer Assim Nessa bolinha Ninguém está vendo É lá no escurinho Lá ninguém vê Quem vai descobrir Nós dois lá Olha o escurinho Você acha que Alguém vai ver Nós lá A gente Tranca Tranca a porta Ei O Espírito Santo De Deus Vem O que o meu Não vê O Espírito Santo Vem E ele vai lá No escurinho E olha Que ele te pegar Meu irmão Você é obrigado Vim aqui Se humilhar Diante dos pés Do Senhor Que ai Daquele Que não se humilhar Ai Daquele Que dizer Eu 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 sou Eu posso Eu aconteço Nós não podemos Nada Nós não somos Nada Porque tudo é dele Tudo vem dele E tudo dá um E glória Pra ele Tudo é pra ele Toda um E glória Pra ele Quantas pessoas Que você conversa Que pularam Da igreja X Da igreja Y Aquela não presta Aquela outra não presta Aquela outra não presta Ei meu irmão Se conserte aí Que o problema Não está na igreja O problema está aqui dentro Começa a fechar Rastroa fechada Começa a fechar Rachadura Não deixa brincar não Porque depois Revolver É difícil Quantas pessoas Encerraram O que eu me disser Quantas pessoas Eu fui fazer Uma vez Um culto Na praça cívica Pessoas drogadas Alcoólatras E chegavam A mim De oração E diziam Irmã Eu já fui Baterista De uma igreja Eu já fui Diário Eu já fui Para Espírito E eles deixavam O vazio Abri a rachadura E a hora Que a rachadura Abriu O diário Entrou E aí ele Sabatiou Lá dentro Não entera Que eu me espere Por causa de conversinha Não Não deixa as conversinhas Do mundo te dizer De tirar a presença Do Senhor Quando as conversinhas Vêm até ele Eu falo Vamos orar Você quer a pessoa Estou no meio Agora essa pessoa Sabe aquele irmão Conta para mim Não Quando ele vier Falar de você Vamos orar por ele Não Vamos apontar O meu não Vamos orar Para Jesus Pegar ele Viu Vamos orar Não aponta o dele não Não enterro Do ministério Por causa de conversinha Não enterro Do ministério Porque o irmão Diz que você Não canta bem Porque você Não sabe orar Muitas vezes Você não sabe Quem vai no trabalho De libertação Quem enterra não Meu irmão Quem te capacita É o Espírito Santo Quem te capacita É o Espírito Santo Não é aquilo Que você foi feito não Não é aquilo Que as pessoas Falam de você não Mas é aquilo Que Deus olha Para dentro de você E vê Esse dá Esse dá Esse é o que É o que é Para mim Lembra de Pedro Lembra de Paulo Como Paulo Matava os crentes Lembra? E Pedro É uma obrigação Que ele ganhou Três mil almas Para o Senhor Jesus Em uma pregação E quem somos nós Para se apegar Em coisinhas Vem falar Vamos orar Vamos buscar Abra tua boca Abra tua boca E fala do amor de Cristo Traga o meu Traga o meu irmão Opera Vamos lá na igreja Que você vai ver O milagre acontecer Nós temos que crer em milagres Nós estamos vivendo Nesta terra Em prol de milagres Se nós vivemos Nesta terra Em prol de vista Nós vamos ficar aqui O povo de Deus Vive nessa terra Por causa do milagre De Deus Você cune Por causa do milagre Você vive Por causa do milagre Tudo vem de Deus E tudo é para Deus O milagre Vem dele A tua cura Vai vir dele A tua certeza Não é do médico A tua certeza Do médico Não é do médico Não é do médico Não é do médico E te senhora E te senhora Vem aqui Pai Tu és o meu escudo Tu és a minha rocha Tu és a minha fortaleza Pai Me levanta Pai Nessa prova Ah Senhor Me dá mesmo Me dá caminho Muda a minha história Me tira do lixo Me põe no luxo Do Senhor Prepare O pé A chora A rata Gente Não deixe Tamanás Travar tua língua Não deixe O diabo Travar tua língua Com um cimento Não deixe Colar tua língua Com um super bonde Não deixe Volte a prática Do primeiro amor Volte ao primeiro amor Volte hoje Porque talvez amanhã Não tenha mais tempo Talvez amanhã Você dorme Não acorde amanhã Então volta ao primeiro amor É hoje É hoje O melhor de Deus É pra virar hoje Olha Eu já vi a gente falando Que o melhor de Deus Está por vir E eu te digo não O melhor de Deus É pra virar hoje Porque amanhã Eu te pertenço Pertence a Deus Viva o melhor hoje Ame seu esposo hoje Perdoe a sua esposa hoje Perdoe os seus filhos Olhe por eles Faça tudo hoje Talvez amanhã Não tenha mais tempo Tem mágoa Com a tua parente Com a tua irmã Liga pra ela hoje Pese perdão Ah não fui eu É hoje Pede perdão hoje Porque a trombeta sobe Você vai ficar Pelo perdoou Todas as famílias Têm problemas O que muda O sobrenome É a circunstância Mas todas nós Temos uma pedra Uma pedra de tropeço Toda a família Têm problema Mas perdoe hoje Começa a reconstruir o vaso Começa a reconstruir o vaso Mas quando eu tive que perdoar É perdoar e perdoar Não é que eu tive de perdoar Não quero nem ver Não, isso foi perdão É hoje Perdoa hoje Busca a Deus hoje Clame a Deus hoje O Senhor quer levantar vasos de honra Na casa dele O Senhor quer levantar A vida solucada Tira esse espírito Teu unido De timidez Levando tua mão E começa a glória Porque os títulos não armarão Vem no céu E os títulos não armarão Vem no céu E os títulos não armarão Vem no céu E os títulos não armarão Vem no céu Nós estamos aqui Com a palavra Sabe, meu Deus do Senhor É difícil Aí eu tenho vergonha E na hora do juízo O final Quando Jesus abriu o livro E ele começar a falar Maria, João Sabe, acredita Uma vez evangelizar Você não evangelizou Você tem vergonha Acredita Eu falei Você levou Onde mesmo Lá na casa Não tinha que fazer falta Eu estava lá na tua casa Estou dando a dispensa Meu irmão Eu estava lá dizendo Para você Quanto mais você dá Você recebe Quem busca Encontra Que mate Em pé De apercebriar Essa porra Se você está aqui E está triste Porque o seu filho Não passou por você Mãe Não liga não Jesus vai pegar ele Viu Não liga não Deixa Jesus pegar ele Entregar ele na mão do Senhor Fala Senhor, vem com os cabelos Porque tem pais Que entregam os filhos Na mão do Senhor E quando uma prova Chega perto dos filhos E fala Ai, Jesus Tá ligado Minha mãe Deus não pode operar Deixa Deus fazer A vontade dele A vontade de Deus É perfeita A nossa É permissiva A nossa Deus permite Tanto que nós pede Mas a Deus Ele permite E faz Da forma Que Ele quer E como Ele quer E você Se tem alguém Aqui nessa noite Que tem vontade De ter um filho Eu vou dar um testemunho Para os irmãos Uma vez Nós fomos Estar em uma reunião De trabalho No lugar E na época A empresa Marcou uma manchonete E estava todo mundo Sentado Com a manchonete E um começou A falar com o outro E eu conversando Com o outro E ele disse Senhora eu já gastei Sete e oitenta mil reais Minha esposa não engravida E meu coração Começou a palpitar O Espírito Santo Fala Fala com ele Eu estou te mandando Fala com ele Fala Jesus Esse homem Não conhece Nem o Senhor Pai Esse povo Nessa mesa Tudo ímpio Senhor O Senhor Não vai fazer isso Com o meu Deus Eu falo É você mesmo Minha filha Fala Com a boca E fala Irmãos Eu olhei Para aquele homem E eu disse Senhora Alexandre O Senhor Está me falando Não conhece Sua vida Também não preciso Conhecer Mas que dentro De três meses Deus vai te dar Um filho E você vai chamar Com esse nome E você vai chegar Hoje na tua casa E vai olhar Na sua esposa E vai falar Em nome de Jesus Você está grávida E aqui eu falei E eu não consegui Ficar em reunião Eu disse Olha Eu estou indo embora Eu não tenho Meu cara Eu estou indo embora E eu disse Senhor Damos seus mãos Falou O que o profeta Falou E quando o profeta Fala Senhor Nós não sabemos Mas eu sempre Vem do céu Porque o meu coração Estremecia A profecia Quando vem do céu Você sente O teu coração Estremece Mas quando vem Diretamente do homem Bate bola Você não sente nada Dentro de três meses Ele me põe O seu frango Eu vim aqui te falar A minha esposa Tá grávida É uma menina Ela vai se chamar Assim, assim, assim E eu vim te agradecer Eu te agradeço A Deus Não é a menina Eu não sou nada Quando a mulher Você já dá Ao pai Ao filho Ao Espírito Santo E se você tem vontade De ter um filho E não tem como Comece a aclarar Ao Senhor Viu Deus deu um filho Para a Sara Mesmo depois de novembro Tem poucos anos Já na idade passada Deus deu um filho Para ela E ele pode dar Para você também E ele pode fazer Para você também Amém Se eu pudesse Ficar até tarde Falar Mas nós vamos participar Do corpo e do sangue Feche os seus olhos Comece a pedir perdão Senhor Peça perdão Senhor Quando você toque No corpo e do sangue Do cordeiro Fala Senhor Me perdoa Pai As vezes Que eu não te louver Me perdoa Senhor Naquele dia Pai Que eu não te dei glória Pai Me perdoa Aquele dia Pai Que eu não farei Do que eu moro Para aquele irmão Para aquele irmão Senhor Me perdoa As vezes Que eu deixei De ir a tua casa Para ficar em churrasquinho Em casa Jesus Com os amigos Pai Na balada Me perdoa Jesus Perdoa Senhor Lava as minhas vestes Nesta noite E lixe as fracas Como alegre Que quando tocar No teu corpo E no teu sangue Eu seja impactada Tomada Na tua presença Tem uma mulher Que está aqui Nesta noite Que hoje Ela não tinha Nem o que pôr Na boca E eu quero dizer Para você Que está aqui Nesta noite Você vai chegar Na tua casa Você vai abrir Uma geladeira Você vai se ajoelhar Na frente Você vai começar A clamar O teu marido E os teus filhos Vão falar que você Está louco Mas para Deus A loucura Deus pega as coisas E as lias Lava a churra E as coisas loucas Neste mundo Para confundir As sagas E você vai clamar Naquela tua casa Nunca mais Vai faltar No chimento O Senhor Não vai deixar Você pedir O Senhor Vai te dar Ele vai trazer Aonde no terreno O Senhor Vai trazer Aonde no terreno O diálogo E não vai ter E não vai ter O Senhor E não vai ter O Senhor Tem um enxu caveira Um enxu caveira Que não deixa As bênçãos Entrar lá dentro E não vai ter O Senhor O Senhor me mostra Uma caveira Muito grande Na porta da tua casa E não vai ter E não vai ter Que é com você Que Deus está falando Não porque Deus Vai revelar Teu nome E teu sobrenome E essa caveira Na porta da tua casa Não deixa as bênçãos Entrar O teu esposo Não consegue Rumar trabalho E quando ele Rumar trabalho Ele fica um mês E é mandado embora Mas o Senhor Te diz Nessa noite Eu estou mandando Um anjo Uma providência lá O Senhor Está mandando Um anjo Com espada Desembanhada Eu ando anjo Gabriel E o arcanjo Miguel Descendo com espada Desembanhada E quebrando Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Vai ser o queimado Vai ser o queimado Vai ser o queimado Todo mal É o santo Ele chegou É uma luta Muito grande É uma luta Muito grande É uma luta Reaxia 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 O Senhor Pé Espírito Santo O Pé Jesus Em Deus Porém O Senhor O Senhor O Senhor A providência É hoje A providência A providência A providência É hoje Riva S.A.R.A.R.A.R.A.R.A.T. Eu quero convidar a igreja para vir para frente e vamos orar Oh Espírito de Deus Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vai cantar no Senhor os teus anjos de fome Vai recendo a missão Vai ser quebrado pelo mal Não dá palavra maldita Não dá palavra maldita Em nome de Jesus Em nome de Jesus vai ser na corredora agora Toda força do mal Você, você demônio Você demônio quem é tentado Você não é tristeza Falando que ele é feia Falando que ele não deu para nada Eu te falei vai pegar tudo que é seu agora Vai pegar tudo que é seu agora Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saibam. Em nome de Jesus, Espírito Santo, reenche, reenche, reenche. Vai perdão do mal, vai sendo cheio. Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Senhor reennovado a vida, a vida começa a glória. Começa a glória, começa a glória. Este é o renovo, milha do céu, este é o renovo, milha do céu. Seja cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Enche, Senhor Enche o Espírito Santo Enche o seu acerto, o Espírito Santo Vai sendo cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Está usando ela, Senhor Glórias, 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 glórias Opera, opera, opera O Senhor é natural, opera, Senhor Toma o coração quebrantado O coração quebrantado, o coração quebrantado O coração quebrantado O coração quebrantado, Senhor Rei Espírito Santo aqui Nesta noite Por que você está preocupada? Por que você está preocupada? Eu sou Deus Que estou na tua frente, minha querida Por que você está no desânimo? Quando você Não está sozinho Estou no teu quarto Por que você está no desânimo? Por vontade de se matar, vontade de morrer Achando que você não vai vencer Eu tenho hoje, Jesus te trouxe aqui Nesta noite, para dizer que você vai vencer Para dizer que vai mudar E é hoje É hoje Basta você Me adorar Em Espírito e em verdade Que eu sou Deus que nos está Vim lá Tira a sua E a de paz Reenche, Senhor Reenche a Deus Reenche a Deus, Espírito Santo Reenche Seja cheio 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 Até transbordar Enche Enche Jesus Reando ele mais Soi Ela paz Re rastilhando ele mais Senhor Transforma a vida Jesus É só É só um sonho É só um sonho Pai É aquele sonho Jesus Ela tinha Ele terá E diz Isso não vai acontecer mais Eu navegarei Em você É o meu Espírito Nós queremos navegar Você acabou Você é o meu Espírito Reenche ela O Senhor Pai Enche ela Dada Comprovisão Senhor E comprovisão Dessa noite Reenche ela Vais Estegala As chuvas Reenche a mão Seca novas Cheias Reenche a mão Seca novas Seca novas Cheia 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 Que Espírito Sangue Que Espírito Santo de Deus Opera Aleluia! 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 Deus encheu a raiva! Encheu a raiva! Chega! 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 Espírito Santo de Deus! Resolva o sonho! Sabe que os sonhos mais baixinhos? Diga uma boa parte de Deus que a gente não quer mais isso! Eu não vou pensar nisso! Eu não me pertenço mais! Mas você não achou que fica essa noite! Pra dizer que os seus sonhos estão gravados na memória dele! Que ele é Deus que faz! Ele é Deus que opera! Ele é Deus que muda e sonha! Ele é Deus que respala os sonhos! Ele é Deus que te movem de nada! Que foi no momento tudo! Então encheu a raiva! Encheu a raiva! Você não chega! 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 Resolva o sonho e a raiva! E pra ter essa raiva! Estrela! Este é um-limo! Encheu a raiva! 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 Cuidado as suas mãos! Cuidado as suas mãos! Retorva o sonho! É uma missão Se você coloca o coração cheio Coração abençado Coração disposto a te adorar Coração que você não tem feito E sim que o Senhor te adora Te adora Ei Eu sou meu Deus que te disse Que você é um novo E um novo, um novo, um novo Não se coloca E um novo, um novo é velho E um novo é colocado no outro E um novo Então nessa noite o Senhor diz pra vocês Eu tô colocando isso de novo E um novo, um novo é novo Não importa o que eu falo nada Não importa o que eu fizer O importante é que eu penso em vocês O importante é que eu disponhi E de novo vocês falam menos de sua mãe Eu sei que vai dar mil de mulheres Você fica na sua cabeça E conheço cada membro que eu morro O Senhor te diz Continua aqui na casa Continua em fazer a minha obra Não importa o que eu pedi de você O importante é que eu te trouxe aqui pra dizer Eu quero aqui que eu queroker Eu quero aqui que eu sou iluminada Eu quero ali que eu estou iluminada E você me escolhida que eu acho Você está alltid Pai rosa de São Louión, Oestro para Norte e as Mãeina Céumas Renova a renovação, renovação de qualquernsa em sua través Lusa a tributo é uma r总ina Inplinar hindsight No dia ela vai anymore istclapping Os efe-se que ela quer falar A tapete da mão para ela Mas no tempo de acalor Sow O Senhor não vai se ap�ar Não vai falar o Senhor te enlouqueceu o Deus Inqu lighting E a casa, tudo e não te escolheu E ele quer que mudecar a tua mão E fale Não importa, mãe, o mundo te pará O pará vem do homem Mas o batismo de Deus Não deixe o homem te pará, não O homem é te pará Mas os filhos vão te dizer Eu sou Deus que te uso Com o homem da manzinha Brincadão, chás Pecados e alabados Aleluia 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 O barco seja o nome do Senhor, amém? Para neste momento, irmão, nós vamos Envolver Amém, irmão, salvo velho Muitíssima a casa do Senhor Para que nós possamos, já recebida Participar No corpo e no sangue de Jesus, amém? Aleluia O barco seja o nome do Senhor Leio orar para você que é de missa Que é ofertante, que trouxe o seu propósito Com Deus Para que nós possamos Apresentar o Senhor neste momento, amém? Aleluia Portanto, diz a palavra do Senhor Jesus Que aquele que semeia com alegria Com alegria também se fará, amém? Louvado seja o nome do Senhor Quem tem glória a Deus Tem glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe, irmã missionária É muito bom ter você Irmão e irmã que convosco, amém? Quero ler um versículo rapidinho Da palavra de Deus Que diz assim Em 1ª Filipenses Filipenses 4 No versículo 19 Que diz assim O meu Deus Segundo as suas riquezas Sufrirá todas as vossas necessidades Em glória Por Cristo Jesus, amém? Então é só o Senhor mesmo Que confirma pela palavra Que cada dia vai suprir A necessidade da tua casa Da tua família E a obra do Senhor, amém? Então você pode pegar agora Neste momento Seu Diz Nos oferta E vamos apresentar o Senhor Amém? Enquanto eu oro o Senhor Você se prepara E venha depositar E receber a unção de Deus Soberano Deus Maravilhoso Pai Não temos palavras Para te agradecer O Senhor Ó meu Deus Abençoe o Senhor O sereno deste homem Desta mulher Abençoe o meu Pai Ah meu Deus O pão de cada dia Sobre a vida dos teus filhos Meu Senhor Como diz a tua palavra Meu Deus O Senhor é o nosso pastor E nada vai nos tocar Ainda meu Deus Que passamos por desafios Na nossa vida Ainda que somos provados Mas com o Senhor Seremos aprovados Deus poderoso Fica conosco Porque nós temos Ó Pai Na providência divina Meu Senhor Pois o Senhor Está conosco Meu Pai Pois a nossa fé Está firmada Sobre a rocha Que é Cristo Meu Senhor Abençoa Toda esta igreja Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Venha depositar Você que é desimista Você é convertente Abençoando a obra Glória do Senhor Glória a Deus 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 Amém. Aleluia. Aleluia. Sim que Deus ainda mais. Te fazer muito mais. E mais. Quem pode aplaudir o Senhor? Deixa eu ver com você. Ai que saudade. Eu pego a galera de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar aqui. O Diário do Renato. Lá de Monte Apacível. A sua rainha. E a sua princesa. Aleluia. Glória a Deus. Essa família linda. Com gentileza aqui do meu lado. Eles vão ali conosco. Glória a Deus. Eles moram. Eles moram lá em Monte Apacível. E. E. Eles vão ali conosco. Porque segunda-feira nós. iniciamos um ponto de pregação. Lá na casa do irmão Diário. E não coube no quintal. Mas tem que abrir. A gente. A gente. A gente. a gente. E aí. O. O primeiro dia, teve umas 30 pessoas, um povo no quintal. Primeira, segunda-feira. E amanhã, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos lá. Olhem por mim, porque eu preciso de dois pneus para colocar no meu carro. Está em bola do pneu do meu carro na frente. Você tem que ter esse pneu no ouvido do meu carro. Então olhem para Deus preparar pelo menos um pneu para mim amanhã, para me colocar no meu carro, para que ele aí eu mostre o prazer. Não vou deixar de lá. Porque o povo lá é cedente da honra do Senhor. Então, nesta noite, aqui está o nosso querido irmão. Diabo Renato Cederino Barbosa. Juntamente com a irmã Adriana. É isso, a parecida Borges, é isso. A nossa irmã e a nossa irmã Joyce. Amém? Eles estão aqui, perante o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Porque quem chamou eles não foi eu, foi Deus. Aleluia. Então, nesta noite, eles vão reconciliar. Vai comigo, aliás, comigo, com a igreja, bem que eu mostro a missionária. E em nome de nosso Senhor, se não falta uma capa minha. Em nome de nosso Senhor. A capa vermelha aqui estava ali, ó. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou, nesta noite, aleluia, como ministro e presidente da igreja, bem que eu mostro a missionária. Nesta noite, em nome de Jesus, eu te unjo como pastor. Aleluia. A partir de hoje, tu não é mais de amor. Aleluia. Tua corra está sendo ungido. Sim, pelo homem, mas foi Deus que mandou. Não é para puxar a sardinha tua, não. Eu já ouvi, eu falei com Deus. E Deus disse, é uma ceia. Você vai ungir ele como pastor. E vai ungir, aleluia. Esse homem como presbítero. Leva lá para lá. Leva lá para lá. Vem a receber. A de meu sofrerão. Aleluia. Recebe a unção. Faz coral. Recebe a unção. Aleluia. E Deus pode a ser filha. Rapaz, Deus pode a ser filha. Porque pode com o mundo dele. Com o mundo dele. Recebe. Com muita calma aí, João. Recebe agora. Com muita gente. Pode dar de ver. Recebe a unção agora. De pastora. Na igreja. Tem reposar a missionária. Não é prata. É Deus. É Deus. É Deus. Agora você vai ser respeitado. Como presbítero, não. Como diabo, não. É como pastor. Recebe. Eu como presidente. Porque Deus me atorou. Na igreja, a vida e a constatacionária. Eu te unjo. A pastor. Recebe. E a igreja da glória. A igreja da glória. Como ministro de Deus. Eu te unjo agora. Como presbítero. Como pastor. Presbítero. Igreja. Pem-lhe-me gostou. Isso na área. É para trabalhar. Rapaz. É para trabalhar. Recebe a unção. Agora. E presbítero. Na samba. Igreja. Pem-lhe-me gostou. Sonar. Recebe a unção. Agora. Vem presbítero. Igreja da glória. A igreja da glória a Deus. Igreja. A palavra. Ele vai chamar. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Fiquem aqui. Aí, mas Joyce. Só me dá para você pegar o velho. Você pode ter um cantabão comigo para mim. Vai lá do lado, pastor. Aleluia. Eu vou dar uma palavra. Agora. Rápidamente. O nosso chamado. Aleluia. Pastor. Renato. É difícil, né? Mas foi Deus que mandou, viu? Aleluia. Foi Deus que mandou. Isso aqui não é uma puxa sacra. Eu não sei disso. Eu oi, meu filho. Eu oi. Então agora você está falando por causa de vocês, viu? Porque Deus já começou a levantar. Deus está levantando. Deus já começou a levantar, minha filha. Deus já começou a levantar. Crescente não quer levantar, não tem problema. Deus tem que levantar. Deus traz. Deus procura. Proculta. Deus mandou sexual. Deus mandou a abogênio. Deus mandou. Aleluia. É porque é desse que Deus quer. É desse que Deus não quer. Dá valor a quem Deus quer. A responsabilidade de dirigir vocês é muito grande. Dá valor a Deus. Não foi um misturado. Só foi a mão dele. Porque quem ungiu vocês foi Deus. Então vamos ver se é que fica aqui. Ninguém sai do meu lado. Nós já vamos terminar o curto. Amém? Quem derrubou o meu dízimo aí? Amém. 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 É mais da pena, porque eu queria pedir também Amém É, 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 é É, é, é É, é, é É da Pudí, por isso Um da Pudí, vê isso Dois da Pudí também Mas Deus vai com a voz E nós vamos com um santo tempo enorme lá Pode ir pra falar um pouco Viu, pastora Que mulher, minha pastora Pois é só então é o seguinte, eu quero ouvir o pastor Renato a esposa assim rapidinho a pincelada, amém quero ouvir eles rapidamente posso dar um prazer pra eles, posso ir rapidinho amém, amém, glória a Deus irmãos, eu salve a todos com a paz do Senhor Jesus amém nós estamos aqui nesta noite muito feliz eu, minha esposa é, minha filha e o Espírito de Deus também tocou no nosso coração de vir pra cá missionário, Pedro e os irmãos, a gente não tem nem um tipo de amizade por enquanto mas o Espírito de Deus tocou no nosso coração criou uma certa situação e me despertou pra vir pra cá porque o ano passado eu comecei a vir nessa igreja e fui muito abençoado e no que eu puder fazer pra ajudar a obra de Deus aqui nesse ministério que vocês vão estar orando, jejuando e contribuindo com as minhas ofertas também meus dízimos porque a obra de Deus precisa viu meus irmãos e eu quero agradecer e eu quero agradecer pelo missionário Pedro pela esposa por toda a igreja ter me recebido aqui e eu tenho certeza que nós vamos procurar cada dia mais uma bênção na vida dos nossos irmãos bem? amém que Deus tinha me mostrado em sonho no missionário eu sonhava que eu passava por três igrejas e e de repente eu me via sozinho em uma rua e a rua era um rio muito sujo que dizia no que eu ia caminhando aquele rio ia limpando e a minha casa era a glicera do rio aí eu subia na varanda de casa e falava assim eu vou deixar de casa mesmo aí as irmãs Adriana uma das irmãs me falou assim faz um culto aqui na sua casa e aí eu fiz um culto só para precisar de uma autoridade para poder estar abençoando aquele trabalho foi quando Deus colocou no meu coração vai lá e conversa com o missionário Pedro eu cheguei aqui e me apresentei com o missionário o missionário na hora falou nós vamos lá fazer um culto e tinha mais de 20 pessoas lá muito mais e foi um abenço que os irmãos estão falando bem até hoje meus irmãos graças a Deus e eu agradeço essa oportunidade cumprimentos irmãos louvados Senhor não vou falar muito não mas eu sinto muito feliz e honrada estar aqui nessa noite como ele tem falado que o ano passado a gente veio para cá falando aqui com alguns irmãos devem lembrar da gente a gente recebeu muitas bênçãos até mesmo está ofertando o Senhor nos surpreendeu tão grandemente com aquilo que nós ofertamos que não tem palavras para explicar e ele continua cada dia mais surpreendendo e eu agradeço a oportunidade em nome de Deus eu quero chamar aqui a vida com a Julinha para mim ela é Julinha vem cá velhinho vem essa irmã olha o que ela está olha o que ela está chiquitosa vem cá vem cá velhinho 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 irmãos nós usamos ela nas águas lá em Salles e nós do país foi uma festa e hoje ela vai participar de meia Santa Ceia ela aceitou o que está conosco no pé de um culto é dizimista o febrante todo o culto ela vem e coloca a campanha aqui ela coloca e você irmão ajuda também diz a missionária e ela se despreta ela ajuda mesmo então irmã seja bem-vinda meu amor minha irmã amada futura o que é da igreja que tem que passar o salão da igreja que estamos em festa até hoje tem mais de novecentos espiritualização o batismo foi ao vivo até demônio caiu lá pastor até demônio caiu lá foi tremendo foi tremendo amém então hoje é a Santa Ceia da irmã amém glória a Deus então nós vamos agora os irmãos por gentileza é a emoção que Deus te ama os irmãos agora compram seus assentos nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho e você pode aplaudir o Senhor você pode aplaudir aleluia então nós temos mais um, dois temos mais três tempos a evangelia já era nossa então tem quatro já hein glória a Deus se você sentiu o teu coração em unir com o moço você vem unir com a igreja irmão fica em cima para pegar não fala eu vou unir eu vou ser lembro da igreja bem que eu gostava do Senhor eu sei que não é a igreja que vai te salvar amém Jesus é que te salva amém amém então se você se sentiu e unir com o moço a partir de hoje você é membro dessa igreja tá feliz pra mim muito feliz era uma cumbia me ia te salvar hoje peço com Jesus coisa linda ele é uma senhora aí é uma mata entregar a senhora comprava a taça de cristal e a melhor champanhe não champanhe é de 19, 20 reais não champanhe de 200 já pra cima pra levar pra pombagira hoje ela participa do corpo e do sangue do meu Deus é coisa de Deus amém e eles moram em mira só e não perdem o culto isso é coisa de Deus né irmão já hoje então vocês vão me ajudar a ministrar amém glória a Deus já que tá aqui do lado amém glória a Deus mas eu quero ouvir primeiro a nossa irmã Joyce que vem a mulher da mocidade lá de bom motivo a prazer ela vai cuidar essa menina bonita aqui é filha do pastor amém pastor vai ser divino mas ela vai chegar amém então vamos ouvir aleluia a nossa irmã pra o Senhor palmas pra Jesus nós estamos aqui nós estamos aqui nós estamos aqui nós estamos aqui amém 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 Quero ouvir o som do céu, Tua glória, eu vou ser mal Nós estamos aqui, não cedemos a Ti, Vem ao de Deus, vem ao de Deus Em Ti, neste lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, quem não vem me seguirá Meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória, eu vou ser mal Te damos honra, Te damos glória, Teu é o Deus pra sempre Te damos honra, Te damos glória, Teu é o Deus pra sempre Te damos honra, Te damos glória, Teu é o Deus pra sempre Te damos glória, te damos glória, Eu vou ser mal Agora não se amou Meu Deus, não deixo dela lá pra chamar ela Cadê o que lá em igreja? Ó, você viu que o nosso time lá em ontem já tá completo Aleluia, quem vai lá no nosso, hein, amém? Queridos irmãos, que coisa linda Não, faça um pedaço, agora eu sou teu pastor Coisa linda Deus tem coisa grande pra você, a terra de teu coração Porque Deus tem muito presente pra você Diz que não se faz, meu amigo, amém? Quer dizer, pra moiva Se você precisar de uma ajuda de bater um papo pra gente conversar Se você precisa de nós, pra bater um papo Procura jeito pra gente conversar Não fuja, não Amém, irmãos? Precisamos dar um pouquinho pra te aconselhar Pra te abraçar Mas, por favor, não largue da presença do Senhor Amém? Glória a Deus Vamos participar da santacia do Senhor Amém? 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 Isso aqui Amém? 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 bonito, maravilhoso, é pastor das notícias pastor Luizias, nossa senhora bom de Deus, aqui está o seu amado irmão, o seu amado esposo aqui está vários irmãos vamos participar, vamos participar, ah, com gentileza escrevem pelos outros a glória em nome de Jesus, glória amém, glória bendito seja o Cordeiro que abuso nosso amecer bendito seja o seu sangue irmãos nossa e ele deve ser esse sangue amado o seu